Todos nós sabemos que quando o assunto é moda, as coisas vêm e vão. Elementos que eram um luxo há tempos atrás e acabaram se tornando ultrapassados, voltam com força total para compor a decoração das nossas casas como se nunca tivesse nem existido uma versão anterior daquilo. Por outro lado, existem aqueles elementos que entram em moda e duram praticamente uma única estação, deixando aquelas pessoas que decidiram investir nesse tipo de item com o sentimento de que fizeram uma bela de uma c**** na decoração de casa. E mesmo não existindo o certo nem o errado absoluto quando o assunto é decoração do nosso lar, nesse vídeo eu vou te apresentar 10 decorações fora de moda para que você possa decidir o que vale a pena ou não para decorar a sua casa. Eu sou Jefferson Evangelista e esse é o Domine Sua Obra. Eu quero começar esse vídeo tranquilizando seu coração, porque é bem provável que muitos dos itens de decoração que você vai ver agora estejam na sua casa ou façam parte da lista de itens para a sua nova decoração. E isso não quer dizer que aquilo que saiu de moda ficou brega ou se tornou algo horrível só por causa disso. O que acontece é que o mercado se renova de tempos em tempos e para que ele se mantenha vivo e aquecido, é necessário criar tendências e até editar algumas regras para que a economia desse mercado continue a girar. Eu mesmo tenho alguns desses itens na decoração da minha casa e eu não estou nem um pouco afim de me desfazer deles porque saíram de moda. Pelo menos não por enquanto. Até porque aqui em casa eu posso até apresentar as opções, mas quem bate o martelo é a primeira dama. Mas se tem uma coisa que não sai de moda nunca é o seu like, que fortalece o canal, mostra para o YouTube que esse vídeo é importante e deixe a decoração do seu layout de tela mais bonito. Então, deixe seu like, vai! Decoração fora de moda número 1. Piso em granito. O design contemporâneo busca chamar menos atenção para o piso e mais para os outros elementos da decoração. E quando o assunto é chamar atenção, o granito sabe bem como fazer isso. Por ser uma pedra natural, ele nunca vai apresentar um desenho igual e nem uma mesma tonalidade em todas as peças, o que realmente chama a nossa atenção. e desvia o nosso olhar de qualquer outra coisa no ambiente. Por isso, ele vem sendo substituído pelo mármore, que possui cores e veios mais suaves do que aqueles que encontramos no granito, e substituído principalmente pelo porcelanato, que é mais barato para comprar, mais fácil de carregar, mais simples de instalar, é resistente e pode ser encontrado em diversas cores e texturas, fazendo com que ele se encaixe facilmente em qualquer tipo de decoração. Decoração fora de moda número 2, revestimento com pastilhas. Eu já fiz bastante coisa com pastilha e eu não acredito que ela vá deixar de ser utilizada em algum momento. Mas um dos principais motivos pelos quais ela está saindo de moda e deixando de ser usada é pela praticidade que ela não tem. É mais delicado de instalar pelo formato ser menor, utiliza mais rejunte na sua instalação e não facilita nem um pouco a limpeza. Eu acho bonito, mas dá mais trabalho para conservar. Por outro lado, os revestimentos hexagonais vêm ganhando espaço e estão sendo muito utilizados na decoração. E aqui, mais uma vez, o porcelanato tem tomado lugar de destaque, como o queridinho do designer. Vale lembrar que alguns itens que estão saindo de moda podem entrar em promoção e ter uma redução de preço significativa, justamente para dar lugar a outros elementos que estão em alta. Com isso, é possível economizar um bom dinheiro quando for decorar a casa. Decoração fora de moda número 3 Ambiente pintado de uma só cor Uma cor única nas paredes de qualquer ambiente deixa esse espaço frio, sem vida. Então, para evitar isso, pense em uma paleta de cores que não seja vibrante demais, porque isso pode fazer você enjoar rápido dessa decoração. E pense também em elementos que utilizam diferentes materiais, como a madeira, que pode ser um MDF, com variações de cor, o metal, que cria um contraste interessante com a madeira em qualquer ambiente, e inclua também vegetação, para adicionar vida ao espaço. Mas cuidado para não fugir muito da paleta de cores que você escolher. Para uma decoração mais clássica, utilize cores mais claras e texturas mais suaves. Para uma decoração industrial, cores mais escuras e texturas mais marcantes. O importante aqui é seguir o que você gosta sempre usando o bom senso, para não correr o risco de se arrepender de alguma coisa assim que terminar de decorar. Decoração fora de moda número 4 LED colorido Esse LED colorido virou febre. Ele foi tão usado, tão usado, que você encontrava LED colorido na sanca da sala, na gaveta do armário da cozinha, no box do banheiro, dentro do guarda-roupa, em volta da churrasqueira, na iluminação da piscina, debaixo do carro, e até na casinha do cachorro. Se a criatividade fosse uma pessoa e estivesse aqui do meu lado, vendo essas imagens que a gente está vendo agora, eu aposto que ela diria alguma coisa do tipo Para não errar na iluminação, aposte no branco quente, que é aquela luz mais amarelada, e no âmbar, que também é um tipo de amarelo. Eles trazem uma sensação de conforto para qualquer ambiente. E sobre o LED colorido, esse ficou para o quarto gamer. Decoração fora de moda número 5, elementos da arquitetura clássica. Esses elementos da arquitetura clássica são aqueles arcos, pilares, trabalhados, volutas, capitéis, elementos que são muito marcantes de uma época. Quando você utiliza eles na sua decoração, ela deixa de ter uma aparência atual e passa a ter cara de ambiente temático. Grécia Antiga, ou uma dos tempos do imperador, talvez fique legal em um ambiente comercial ou algum espaço do tipo, mas na decoração de casa, eu tenho lá as minhas dúvidas. Esse tipo de decoração é datado demais, pode enjoar com facilidade, e depois, se você tiver a intenção de alugar ou vender o imóvel, com certeza vai ter dificuldade por conta dessa decoração. Decoração fora de moda número 6, excesso de elementos decorativos no teto. As novas tendências do design buscam trazer mais leveza para os ambientes, reduzindo a quantidade de elementos decorativos de um espaço. Seguindo essa ideia, aqueles tetos com sancas clássicas, extremamente trabalhadas, cheios de curvas ou com várias alturas, estão sendo deixadas de lado, junto com aquelas molduras no gesso que também chamam a atenção demais para o teto. No lugar desses elementos, temos tetos e forros com linhas mais retas, traçados mais suaves, com menos recortes, e a utilização da madeira como elemento decorativo desse espaço, que já não tem mais tanta informação visual. Isso não quer dizer que você deva arrancar a sanca da sua sala para colocar um ripado de madeira no lugar. As coisas não são bem assim. Muitas vezes, o apelo comercial do mercado da moda e do design pode ser forte e convincente o bastante a ponto de fazer a gente achar que deve investir em algo que, na verdade, não é bem o que queremos e mais do que isso, não é o que precisamos. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo para te mostrar o que é tendência, mas também deixar claro que o bom gosto e o nosso bem-estar não saem de moda nunca. Então, se a sanca clássica com LED colorido vai te deixar mais feliz na sua casa, faça isso. Eles saíram de moda, mas não se tornaram feios por causa disso. Decoração fora de moda número 7. Piso em formatos pequenos e paginação na diagonal para fugir de parede fora do esquadro. Os pisos sempre tiveram tamanhos pequenos porque a tecnologia até então não permitia a fabricação de pisos em grandes formatos que fossem finos o suficiente para serem carregados no braço. Mas as coisas mudaram, os materiais evoluíram e agora, quando você pensa no piso para a sua casa, pode começar pensando em peças de 60 por 60 centímetros. Eu digo 60 por 60 porque assim você vai economizar no rejunte, a instalação vai ser mais rápida e o desenho desse piso vai ficar muito mais suave visualmente. Detalhe, seu piso pode ser lindo sem ser o centro das atenções da sua decoração. O formato de piso muito pequeno pode transmitir a sensação de diminuição do espaço, além de chamar toda a atenção para ele, fazendo o ambiente ficar carregado de informação. Isso também acontece com aqueles pisos que tem muitos desenhos, que são estampados. Eu evito ao máximo esse tipo de piso nos meus projetos. Agora, pior do que isso, é fazer uma paginação de piso na diagonal para fugir ou tentar disfarçar uma parede fora do esquadro. Esse é um erro de obra complicado, mas que depois da casa pronta não tem o que fazer. Eu fiz um vídeo que fala exatamente sobre quais são e como evitar esses erros de obra comuns nas construções e vou deixar um card aqui na tela e deixar o link do vídeo na descrição. Depois, clica lá para assistir e se livrar dessa dor de cabeça. Decoração fora de moda número 8. Sofás de grandes dimensões. Sabe aqueles sofás bem grandes com costuras e pregas aparentes? Pois é, estes também fazem parte da nossa lista de itens de decoração fora de moda. E no top 1 dos sofás de tamanho grande está aquele que é o queridinho de 9 entre 10 assinantes da Netflix. Sim, ele. O sofá retrátil. É sério, vai. Tem sofá mais gostoso para maratonar uma série do que o sofá retrátil? Bem grandão, daquele que ocupa a sala toda? Nem assistir TV na cama é tão gostoso quanto nesse sofá. É ou não é? Me conta aqui nos comentários. Agora, é importante deixar claro que por mais que esse modelo de sofá esteja fora de moda, o custo dele não diminuiu e eu acredito que nem vai diminuir por conta disso. Então, não é com esse item que você vai conseguir desconto na sua decoração. As novas tendências trazem sofás menores, modelos mais clean, com cores únicas, muito linho e a utilização de puffs como complemento. Então, se você for se basear nesse conceito para a sua decoração, não faça conjuntos. Escolha utilizar um sofá combinado a uma poltrona e diversifique sem medo. Decoração fora de moda número 9, puxadores metálicos aparentes. Esse tipo de puxador ocupa muito espaço e chama muita atenção. Esses modelos mais robustos estão dando lugar aos puxadores modelo cava ou aqueles metálicos que têm fita de acabamento na cor do móvel. Lembrando que o conceito de design atual busca a simplicidade e a leveza dos elementos de decoração. Nesse vídeo, eu falo sobre 10 decorações que estão fora de moda. Mas, se você quiser ficar por dentro de muito mais coisas sobre o mundo da decoração e do design, eu te convido a conhecer o blog Domine Sua Obra. Lá, eu divido muita informação sobre design, decoração, jardinagem, além do nosso bom e velho papo sobre construção e economia de obra. Inclusive, você pode se cadastrar gratuitamente no blog e receber um aviso por e-mail toda vez que tiver conteúdo novo por lá. Eu vou deixar o link do blog que é dominesuaobra.com.br e na descrição do vídeo. Então, depois você entra lá e confere. Decoração fora de moda número 10. Porcelanato polido na casa toda. Há algum tempo, ter a casa toda coberta por porcelanato polido era sinônimo de nobreza. Quanto mais polido e brilhante, melhor. Hoje em dia, ele ainda causa um impacto desse tipo, mas o problema é que ele não é tão prático assim, porque marca muito fácil, mostra a sujeira com facilidade demais, fica escorregadio com qualquer gotinha de água. Sem contar que o polimento dele faz com que esse modelo de porcelanato reflita tudo que tem no ambiente, deixando o espaço carregado de informação, o que não combina muito com as tendências atuais da decoração de interiores. Em uma parede ou outra, o porcelanato polido cai muito bem. Agora, para o piso da casa toda, você pode pensar em trabalhar a diversificação entre o porcelanato polido e o acetinado, apostando até mais no acetinado do que no polido. Agora me conta, qual desses itens você tem na sua casa hoje? Teria coragem de se desfazer de algum deles só para seguir a moda? Ou se está planejando decorar a sua casa, tem algum deles que está na sua lista? Me conta nos comentários e se ainda não deixou o seu like. Essa é a hora. Eu fico muito feliz em saber que você está gostando do meu conteúdo através desse joinha. Até a próxima. Tchau!